De volta aqui no Vermais, olha só, você gosta de xadrez? Pois é, um dos esportes que mais exercita o cérebro, né? E coloca em prática aí noções de pensamento rápido e várias outras coisas. Então deixa eu te contar que o clube de xadrez aqui de Chapecó vai disputar o título catarinense de xadrez. Gente, que incrível! Rodrigo, me conta mais sobre esse feito! Legal, né Tata? Esse campeonato começou ontem e segue até o dia 25 de julho. São 53 atletas representando então na categoria masculina e 23 na feminina. E aqui de Chapecó são três deles. Eu vou ler o nome, né, pra gente incentivar ainda mais os nossos atletas. Alice Lara Biasi Pavão, o Fábio Biasi Pavão e o Kleber Renato Zimmermann. Eles que vão tentar trazer o título catarinense aqui pra Chapecó. Esse campeonato que está acontecendo em Rio Negrinho. Fica aí o desejo de boa sorte pra todos os nossos atletas aqui de Chapecó, né Tata? Agora eu volto contigo porque cestou e eu quero música. Quero modão aqui no Ver Mais. Contigo, Tata. Eu quero então. Muito obrigada pela participação, Rodrigo. Boa sorte aí pros atletas. Depois a gente vai atrás das informações pra ver como é que ficou. O meu Deus... Música